e aí pessoal gravando mais um vídeo graças a deus eu vou pegar a galinha eu decidi andei andei porque minha parte foi aqui vou deixar aqui deixou a ração dos poicos não do movimento mas é aqui ó tem raça aqui farelo é batata batata e aqui tem dois sacos de farelo aqui agora nesse cantinho aqui que não ocupa espaço né que os maiores longe da porta aí eu ia subir essa varia de uma palinha fazer um quarto para ficar fechado aqui a raça dos pocos mas como não posso fechar agora eu vou deixar assim aqui o ninho dela se for da hora ó eu peguei tarde da maneira botei embaixo foi e deixei o café em cima para fazer aqui ó porque lá não dá pra não vai dar certo não mandei as galinhas que foi lá é isso aí se eu colocar lá não dá certo aí eu vou colocar aqui mas quando for de noite eu vou botar ela aqui para ficar aqui né é isso aí eu vou botar os ovos aqui e depois de falar com ela que já tem um ovo todo canteou agora é o fono mas eu vim aqui naquela galinha pequenininha da índia é o tamanho do ovo eu vim pequenininha é isso aí você dá pra eu só vai mas eu vou botar aqui vamos 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 fazer aqui é isso aí a ficar nessa caixinha aqui ó deixa eu saco aqui ele não é na verdade eu vou deixar aqui tem lá de trás não do dia a outra não dá certo lá tá um bocado de qualquer coisa tem vassoura tem o futebol de botar o sul dos bocos é tudo aqui nada tem uma vez foi 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 a hora até mesmo e agora você tá essa outra é isso aí o pessoal é 30 dias para tirar os patinhos é o de pato o de pato é isso já voa muito o pato a gente o ovo do pato aqui ele está tá quebrado já tá vendo ó tentado em casa mas não é pra achar não funciona não e eu quero agradecer meu amigo andré né que foi que saiu de pato ela decide pegar os ovos quando eu deixar porque os ovos já vai nascer com as galinhas fica mas não se abriu é isso aí aí lá não você tá lá que deu a brincadeira tudo lá você sabe para deixar com as duas caixas na tela da entrada e tem uma delas folha na casa é é isso aí tá aqui os ovos não pode trazer ela para cá já tá aqui o pedaço contrário é isso aí ó o cara não só pega lá quebrou foi tudo igual quebrou ou trincada aqui ó eu já tenho trincada tô deixando separado né é isso aí tem que ter que ter um é a patalagem do minho não sei não sei se quer que foi trincou né depois de proibir foi e foi não foi não tem quatro ali e é fina casca do ovo de pato é muito grosso não é fina chega brilhoso e botar a pena da pata aqui para dar sorte para dar sorte aí já tem seis eu só queria oito ele trouxe mais ele me deu um casal de pata já tão grande lá ó eu imaginei eu disse não me deu os ovos que eu deixo lá na galinha e já sai minhas mãos e fica até mais melhor é acho que tem muita coisa para esses caras aqui não acho que eu não sei se eu não vou sair de união já levanta logo né volta logo aqui a quem fora tá tá limpo né só queria o outro vídeo já tem 10 agora eu queria sei já tem 10 a que tem um tem dois né é quem tem três quem tem três tem dois quem tem dois tem um quem tem três tem dois é mesmo que aqui eu vei 14 mas dois tá quebrado mas tá bom mas 12 já tá bom né uma dúzia de patina aí é rosne de alvo tem o canal é isso aí na agricultura né é ela tem um canalzinho que eu não tô bem gente tá aí me deu um casal de pato ao lado já tem um monte de pato ele foi retirando nós não só ficar maravilhoso poder tirar lá isso aqui também trincado eu vou lá é sempre pra que você para comer para comer com os custos aí é 30 dias para tirar os quatro é isso aí pessoal e será que ela fica foi ver ela agora acho que não tá aqui lá né ela vai ser irmã né que fora aqui fora de diferente local né agora ela tá na botola ficou não foi foi madora até quando ela não tem que ela ficou aqui não tava não cercado lá ainda tava tudo aberto ainda tava com a cerca não né aí se botar ela agora ela assim ó já tá aqui tá aí de noite eu vou trazer ela para botar ela aqui é isso aí né aí pessoal é deixar aqui eu vou cobrir aqui quando descobri aí mas eu acho que é isso aí é isso aí pessoal depois a gente mostra lá para vocês mas foi que ficou aqui é isso aí pessoal valeu aqui é de noite eu fui ver a galinha para botar aqui o meu riqueiro até ó a fia dela é tirou a ninhada as cachorro começou a ficar por essa gente tá aqui olha aqui como é o nome dessa aqui bonito você deram até nos comentários o povo vai escolher deram até essa aqui vai ser me lhe você se bota aí no comentário pessoal não desce aí aí o seu se eu acione agora vai ser aqui ela mas não viu como tá bonitinho aí vai tirar patinho vem 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 tá pega o pato pega o pato tá vendo os alvaí ó tão grande mas é seu você tirar patinho daqui a 30 dias vai nascer pato isso aí aí o botão os capimzinho eu vou mostrar a recente aqui ó aqui ó é Deixe, mulher, deixe! Deixe aí, deixe! 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 Deixe aí, deixe! Deixe aí, que tu vai querer, não é? Deixe aí, deixe! Deixe aí, deixe! Deixe aí, deixe! Deixe aí, mulher! Vai, eu só vou, deixe! Deixe! Deixe aí! Vai ficar bom! Deixe aí, deixe! Deixe aí, deixe! 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 é isso aí pessoal depois nós mostra né viu gente não gostou não agradecer a todos vocês escreve aí nos comentários né é isso aí é isso aí depois a marcha mais aí pessoal ele tá todo moiado eu vou amazer as plantas vim aqui ó eu tenho alguém aqui nas plantas mas ele ele se boiou de manhã às 6 horas da manhã já tá lá no tanque aguei tudo por aqui ó antes de sair para o serviço a roupa que se dá lavou ontem, de tarde, nunca a roupa lavou e ele se manhando e se moeu, vamos chugasse, bora aí quando eu sou para o serviço ele quer ir mais eu, você já ganha de fone né tu vai também para o serviço não pai, pai vai sair tu vai mais pai pai vai sair tu vai mais pai fone telefone, tu quer o telefone, depois vai dar, depois vai dar aqui ó, rogou eu tudo aqui ó, rogou eu tudo aqui ó, rogou eu tudo por aqui e a galinha pessoal eu até fiquei botando ela ali dentro, ela só ficou lá dentro, ela tá lá dentro então eu fiz outro ali para o outro tapô e coloquei ela lá dentro, tá deitadinha lá dentro da casinha lá, ali não ficou não, onde eu coloquei aí coloquei lá, mais logo a outra tá tirando lá com ovo de Guiné aí depois ela tira, aqui é 30 dias uma aguinha aqui, cantei da batata aí ó já dei comer as galinhas para comer ali ó aí eu vou lá terminar o serviço da batata do rapaz lá nós vamos lá terminar se Deus quiser vamos lá terminar o serviço da batata passarinho cantando ó que bonito tá aqui no sítio ó ali tem um, aquele fio ali ó olha lá lá tá cantando uma cibite aí pegou um e só depois pegou o outro pra não gastar muita água aí pegou um e só depois pegou o outro e assim ó pra não gastar muita água e assim ó oi oi é do papai o que foi? oi 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 Chega papai E aí pessoal, é mais um vídeo aí gravado, graças a Deus De manhãzinha, agora aqui as coisas mais patrícia Já sou eu tô indo trocar a roupa dela agora E graças a Deus agora vou a gente aqui um café e mando aí pro serviço Terminar lá o serviço da batata do rapaz Pra depois encampar uma carcinha aqui com um amigo meu Agradecer a cada um de vocês Um abraço, um abraço, um abraço Vamos lá, eu cortei o cabelo dessa vez um rabachinho Não é legal, eu vou cortar um rabachinho o cabelo Só cortei um rabachinho o cabelo Papai, papai, meu bala Meu cabelo Olha o cabelão dele, vamos cortar o cabelo Tu quer cortar o cabelo? Não, não, não Tu quer cortar o cabelo? E não E vai ficar o cabelão, é? Não, 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 não desligue não Ei, você quer cortar o cabelo? Não Não Papai vale, papai vale Tu vai também? Papai vai trabalhar Tu vai também, mas papai? Não, eu tô bem Tu vai também? Papai, papai, papai Papai, papai Papai vale, tu vai, mas papai? Ei, vai também Papai, papai Sabe, sabe, sabe Oi, sobe Olha a folia dele É assim, de todo enquanto trabalha Papai, papai vai trabalhar? Papai, vai trabalhar? Sabe? Tak Não, papai não trabalha? Não, papai não trabalha? Escuti, escuti Escuti, escuti Escuti, papai Escuti, assim, deixa papai falar Não, papai não trabalha? É pra ficar com Patrícia? Eita, Patrícia, velho Bom, é isso aí, pessoal Um beijo pra vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Valeu, gente Tudo de bom Publicidade a todos